Agora é diferente, tem que ser mais forte a corrente. Neste domingo, a estreia do Brasil na Copa 86. Vamos enfrentar o mais perigoso adversário na fase de classificação. Brasil e Espanha. Narração Osmar Santos. Participação Zagallo e Rubens Minelli. Ao vivo, direto de Guadalajara. Neste domingo, a partir de duas e meia da tarde. Onde tem Copa, tem Globo. Vê que tem. Oferecimento da naturalíssima, naturalíssima Prama Show. E a cerveja muito mais. Black & Decker, a sua nova marca de eletrodomésticos. 70 neles, Brasil. Hollywood, o sucesso com você na Copa. Caixa Econômica Federal, segurança sem limite. E Vita Sai, a marca do vencedor. Onde tem Vita Sai, tem o vencedor.